Ai, tô tão feliz de visitar o seu trabalho, papai, deve ser tão legal ser policial É muito legal, mas é perigoso, entendeu? Ah, perigoso, claro que não Eu rio na cara do perigo, haha É, isso, eu quero ver você falar isso quando tiver um perigo na frente, entendeu? Mas ó, é aqui a delegacia onde o papai trabalha Uh, que legal, nossa, ele é tão grande O que que tem aqui, o que que tem aqui? Aqui que tira a foto do criminoso, segurando uma plaquinha, né? É, vou tirar uma foto sua Tá bom Tirei, depois vai imprimir Tá bom, que legal, e aqui é o que? Aqui são as células onde a gente prende todos os bandidos Mas não tem nenhum bandido aqui? É, porque a gente já prendeu tudo e eles foram pra prisão máxima, entendeu? Ah, entendi, olha que legal, vários computadores Nossa, que legal, e aqui tem o que? Aqui são outras células que a gente também prende mais alguns bandidos, entendeu? Se tiver faltando E nos outros anteriores também tem algumas Ah, sério? Deixa eu ver o que que tem lá em cima Aqui tem banheiro, se você tiver apertada Aqui também tem banheiro Ó, tem uma cozinha pra gente papar Ah, que legal, nossa E os presos podem comer aqui, ou não? Ah, não A gente vai dar, a gente dá uma comida diferente pra eles, entendeu? A gente leva na bandeja pra eles e tudo mais Tipo uma sopa, né? É, sopa, pão, verdura Entendi, que legal Mas já viu uma coisa aqui, ó Que você não me falou o que que era O que que é essa foto dessa mulher aqui? Ah, essa mulher aqui? Então, ela é uma grande, uma grande criminosa Uma grande, tipo, muito perigosa? É, uma das mais, mais perigosas que tem ainda Ela sabe roubar bancos, tipo, muito bem E ela tá foragida, a gente não encontrou até agora Nossa, tá escrito ainda É, viva ou morta Ela é tão importante assim Tá valendo 15 mil reais É, 15 mil reais A gente tem que achar ela, papai E prender ela e pegar todo esse dinheiro Isso que eu tô tentando fazer o tempo Mas você já procurou em todos os lugares? Todos Esgoto, tudo Todos mesmo? Tudo Mas ela é uma ladra de quê? De joias? De bebês? É, ela rouba dinheiro, rouba as pessoas Mas o que ela mais gosta de soltar são os bancos E você já procurou no banco da cidade? Na verdade, não Ué, você não procurou uma criminosa no banco? Ah É porque eu acho que ela não estaria lá Mas a gente pode dar uma olhada Vamos embora Nossa, eu não acredito que eu vou prender uma criminosa Que legal, que legal, que legal Tá em direção ao banco Bora Vem, papai, você tá muito lerda A gente já tá chegando no banco Calma, calma, calma Mas se ela estiver ali dentro Você não pode entrar Você é criança ainda Eu não posso entrar? Por quê? Porque você é uma criança Você não é policial Sim, policial Ah, tá bom Vai, então entra você Eu tô com a minha pistola Eu vou na frente Eu vou na frente Deixa eu ver, analisar Polícia, parado aí Levanta a mão pra cima Calma, calma A gente não pode entrar que tá chegando Ah, tá, desculpa Tá, deixa eu ver aqui Vem, vem, filha Pera, tá vazio, pai Tá, tá vazio Tô achando estranho Isso já é estranho Já é suspeito Tem um lá, Moreno Parado aí Ó, o que que é você? Parado aí, parado aí Papai, é uma criança Joga a arma no chão Mas ele tá armado Joga a arma no chão Joga a arma no chão Nunca me pegaram Senão você vai sapatear É, você tem peso, hein Ai, 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 tá bom, tá bom Perdi, perdi Isso, muito bom Muito bom, muito bom Nossa, você é uma criança igual... Você é ladrão? Eu sou ladrão, rapaz É, sabe que você é ladrão mesmo? Eu sou Eu sou bandido E por que você tá roubando? Você é uma criança E a criança não tem que fazer isso É porque eu preciso comprar leite E cadê seu pai e sua mãe? Que, minha mãe? É Ah, não, minha mãe Você tá roubando aqui sozinho? É É, sim, sozinho Tem ninguém aqui não Só tem eu sozinho, é Sozinho mesmo? É Assim É que eu não sou criança de verdade, entendeu? Eu sou um anão E aí eu sou pequeno Eu pareço criança Mas eu sou Anão Ai Hum, você tá mentindo Então quer dizer que se eu Não tomar o meu mamar aqui Você não vai ficar com vontade Não vou Não Não vou Não? Você tá mentindo, não tá? Não tô, não Fala a verdade Você tá mentindo Ah, isso tá muito estranho Não tô Parece que ele tá extraindo a gente É, verdade Não tô extraindo, não Papai, você vai ver lá Olha pra mim aqui, ó E eu fico aqui Olha pra mim aqui, olha pra mim Olha pra mim Papai, vai lá ver Eu cuido dele Não, olha pra mim aqui, olha pra mim Vamos lá Você quer o mamar? Mamãe, corre! Mamãe, corre? Parado aí É, é, é Opa, 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 opa Parece que achamos uma Detenta É ela, papai do cartaz Você, finalmente encontrei Vai voltar pra cadeia Não, não vou não, não vou não Volta pra você, tá enrolando eles Ah, não Eu te dei Falta pra mim Parado em nome da lei Ela já fez a limpo em vários cofres, papai Tem mesmo? Parado em nome da lei, eu vou te prender Pega ela Prende Corre, mamãe Eu tô muito mais rápido Eu tô rápido Algemar ela, algemar ela Eu vou jamar ele Eu vou jamar ele, eu vou jamar ele E você também fica parado Eu quero jamar ele Não, 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 não Volta, esquece Não, não, não Não, não Não, 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 não, não Falei que não ia dar certo Esse negócio dessa escola é horrível Nunca vai dar certo esse negócio De trazer filho pro trabalho Não dá certo Ele é seu filho? Como você teve coragem De trazer uma criancinha aqui Pro, pro roubo Seu pai é policial Eu te trouxe pro meio de um assalto É o dia da criança no trabalho Isso, isso, isso Isso não vem ao caso, entendeu? Mas agora é o seguinte Você tá preso Tem direito de advogado Não, não, não Não, não Por favor, deixa eu conversar Calma aí Eu tenho direito de andar Não tem direito não A sua filha terá a mesma escola Que meu filho Pensa Como pais Não pese nada, papai Vamos se apoiar É, você vai apoiar seu filho Dentro de uma cela Isso, meu amor Prontinho, seus ladrõezinhos Pode ficar aqui Para aí Deixa eu andar Pronto, agora você pode andar Vai, você pra lá Vai, você primeiro, garoto Vai, pode pegar a plaquinha Que eu vou tirar Você volta aqui Volta aqui Não Volta aqui, garoto Você vai pegar mais 5 anos de prisão, hein É Policial Só pra gente não, né Ser preso sem informação Qual que é seu nome? Meu nome é Oficial Pedro Vai ali pra tirar foto É um nome bem bonito, sabe? Tá bom, tá bom Vamos tirar foto É tipo, seus olhos são lindas Eu adoro olhos vermelhos Obrigado É, ah, ah, papai Foco aqui na missão, tá? Tô no foco, tô no foco Plaquinha, por favor Seu cabelo também é tão bonito Não pode ser sem placa, não? Placa Ah, tá bom A gente combinaria tanto Prisioneiro Saulo Isso Tic Pronto, tirei Agora é ela, papai Pra você, vamos, vamos, vamos Algemado de novo Algemado Não, calma aí Não precisa ter minha gema, não Calma Vamos conversar Você é tão bonita, sabia? Muito obrigada Agora fica aqui Não, você vai ficar aqui A gente podia sair Eu sou o oficial de respeito Não, você me acompanha Fica aqui Me acompanha Tipo assim Você é tipo, super meu tipo Vai, mostra a bloquinha, moça Isso Isso, prisioneiro é amiga Pronto Falta, tirada E a gente podia sair juntos Imagina Não, vai sair coisa nenhuma Saindo É, queria, mas não posso Vamo, vamo, vamo Menina O que foi? A gente combina tanto Seus olhos vermelhos Meus olhos azuis Vai ficar aí Menina Você é tão charmosa Que que foi? A gente faz isso Eu não encontro Você não acha? Você me solta E a gente sai junto Não, não, não É Mas você é muito chato, cara Deixa eu pegar você aqui Por favor É, policial Policial É, abraçada aqui Olha lá, mamãe Eles são seus fãs Eles têm um cartaz seu Policial Você fica quieta Você tá falando demais Que lá Não é pra mandar beijo pro meu pai Não, a gente vai passar os cartazes Se você quiser me soltar aqui A gente sai Que coisa feia Separar um filho de mamãe Não, não, não Não posso fazer isso Você já tá ligado Filha Eu vou tomar um café Tá bom, papai Eu vou ficar cuidando aqui E de olho neles Menina Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois O que é que foi? Oi O que é que foi? Tem nada de comer, não? Comer? Comida Hum, deixa eu ver Papai Ah, meu mamãe tá vazio Que velha Ah, o seu também? Por que o seu também? O meu também, ó Ah, o seu mamãzinho tá vazio? Aham Ah, e o meu não Ah, ó Você podia me dar um pouquinho Por quê? Porque Porque você é muito bonita Ah Eu sou bonita? E garotas bonitas Compartilham as coisas Ah, mas eu não posso fazer isso Porque a cozinha é muito longe E o meu pai vai brigar comigo Vai lá rapidinho pegar Não vou Por favor Não vou Não vou Mas você é muito Você tem uns cabelos tão bonitos Uns olhos roxos tão bonitos Tá gostando dos meus olhos? É, parece Jasmine Olha, só porque você fala demais, tá? Eu vou levar você lá Mas você tem que ir quietinho Não pode falar pro meu pai Tá bom, tá bom Deixa eu ver só Mas a bandeira tá vazia mesmo Aqui, ó Tá vazia Tá vazia Entendi Tá bom Pode ir Eu vou devagarinho, tá? Não, não precisa ir não Eu sei andar Você sabe andar? Aham Tá bom Pode ir Por onde que é? Por aqui Pode subir Ó Pra cá? A gente subir aqui? Sobe Tá bom Isso Vou subir Agora pra onde? Aqui, ó Pra cá Pra esse lado Isso Pronto Agora que a gente ficou sozinho Assim Sabe Você é muito legal mesmo Você é policial há muito tempo? Não Não faz muito tempo Olha, eu peguei uma máquina pra você E conversa E você gosta muito de trabalhar aqui? Gosto Por quê? Aqui não tem coisa chata não? Tipo Alguém mandando em você Falando o que você tem que fazer Meu pai faz isso Mas é porque raramente eu venho pro trabalho dele Mas sabe o que que eu acho? O quê? É porque eles ficam subestimando a gente Entendeu? Eles subestimam a gente Só porque a gente é criança Mas a gente A gente sabe tomar as decisões Não é não? Não é não? A gente sabe tomar as decisões próprias E por isso que eu penso Você não devia escutar O que os adultos falam Você tem que fazer o que você quer fazer Se você falar assim Ah, por acaso Eu quero soltar o pessoal que tá preso aqui Aí você vai soltar se você quiser Você tem que ficar ouvindo eles Entendeu? Porque ficar ouvindo eles É coisa do passado É coisa de 2002 Nossa, como você fala Meu Deus do céu Vem, vai voltar Ah, mas eu falo a verdade Você não acha? Ah, acho sim É, mas eu obedeço meu papai Porque eu gosto muito dele E ele é meu papai E ele que manda Mas e se ele não gosta de você E finge que gosta de você? Claro que ele gosta Aqui, moça Aqui, tem um tapete aqui, ó Vou te ajudar, tá? Não tô fugindo, não Ó, peguei o tapete Coloquei aqui Tá Tá bom? Pera aí Papai Oi, filha Cadê a moça que tava aqui? Ah, é que... É que... Pera Ela me deu um beijo E saiu correndo O quê? Você caiu nos encantos dela, papai? É que eu tinha visto aqui Aí o garoto tinha sumido Aí ela me chamou E aí não deu O garoto sumiu Não, o garoto Cadê ele? Cadê? Garoto O que você fez com ele? É, ele falou que tava com fome Aí eu levei ele pra cozinha Mas ele não tá aqui Ele fugiu também E eu falei pra você Que a gente leva comida pra eles Ai, não é possível Agora a gente fica atrás deles, filha Eles devem estar aqui Ai, não Cadê eles, papai? Me desculpa Vamos pra fora, vamos pra fora Tá, vamos pra fora Relaxa, não tem problema não Papai também fez um erro Então só não contar o meu Que aconteceu Tá bom, eu também não vou contar não Agora vamos pra cá Em direção ao banco Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá